São mais de 35 anos de profissão, milhares de fotos realizadas em diversas cidades, palestrante e instrutor de fotografia desde 2013. Diversos passeios fotográficos realizados e workshops por várias cidades como Goiânia, Rio Verde, Uberlândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Araguari, Santos, Quirinópolis dentre outras. Mais de 20 mil inscritos no canal, com mais de 1 milhão e 200 mil visualizações, conteúdo sempre disponível e gratuito no canal. Estão prontos para uma nova jornada? Está chegando um novo workshop, totalmente interativo, presencial e com muita prática. Preparem suas câmeras e mantenham-se conectados. Inscrevam-se no canal Fotorista no YouTube.